Vire à direita. Continua à direita e depois vir à direita. Vire à direita. Na puta, vai na segunda fé. Saia agora. Vire à direita. 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 Tchau, tchau. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Veja lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Preparar-se para virar à direita. Vire à direita. A calcular uma nova rota. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. É que vamos! O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal